Uma motociclista de 38 anos morreu após acidente de trânsito no Ipiranga, em Ribeirão Preto. Segundo a polícia, o motorista não percebeu a colisão. O ônibus da linha Presidente Dutra descia pela rua Piauí, no sentido Dom Pedro, mesmo trajeto da motocicleta. Ao cruzarem com a Rio Grande do Norte, ocorreu a batida na lateral do coletivo, quando os dois veículos faziam a conversão à esquerda. O ônibus veio a colidir com a motocicleta, sendo que a condutora veio a cair por baixo do ônibus e a roda esquerda traseira do ônibus veio a passar em cima da condutora. Josiane Gonçalves Nunes, 38 anos, estaria voltando para casa, próximo onde ocorreu o acidente. De acordo com a polícia militar, o motorista do ônibus não percebeu a batida e foi alertado por populares. Ele até comentou que ele percebeu a condutora da motocicleta vindo na Piauí, do lado dele, porém na conversão à esquerda ele não percebeu nada. Até populares veio a chamá-lo, dizendo que havia batido, havia colidido, porém ele não percebeu. Só percebeu o momento depois que já tinha ocorrido o acidente, pouco mais para frente. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil. Tinha uma viatura próxima ao local do acidente aqui, porém o acidente é muito grave e não houve tempo de socorrer. A moça teve ferimentos muito graves aí na cabeça e infelizmente veio a óbito. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.